E vai começar mais uma missão do Além do Morro. Hoje estamos em um dos cartões postais da capital do Rio Grande do Norte. Farol de Natal, mais conhecido como Farol de Mãe Luísa, localiza-se no alto das dunas do bairro de Mãe Luísa e ainda revela uma das mais belas vistas das praias urbanas de Natal. Inaugurado em 1951, a torre possui 37 metros de altura, acessíveis por uma escadaria em espiral de 151 degraus. Está a 87 metros de nível do mar e a lanterna do alto do Farol tem um alcance luminoso de 72 quilômetros, sendo o principal auxílio aos navegantes que demandam o porto de Natal e possibilitam a aproximação segura à Barra do Rio Potengi. Sua operação e manutenção são de responsabilidade da Marinha do Brasil. Esse é o Além do Morro 29, Farol de Mãe Luísa. Participe! Música 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 Legenda Adriana Zanotto